Uma cidade com 20 ruas que cruzam duas avenidas Um bar só, uma praça só, sim, cidadezinha Esse é o problema a cada esquina Chance de topar aumenta E de repente na fila daquele bar Uma risada meio que familiar Eu segurei o meu pescoço pra não olhar Mas como é que não olha Quando a gente ainda gosta E ela segurava aquele copo Jogava o dedo pra cima E o DJ perguntava Quem tá a santeira e grita E ela Esse grito acabava com a minha vida E ela Segurava aquele copo Jogava o dedo pra cima E o DJ perguntava Quem tá a santeira e grita E ela Esse grito acabava com a minha vida Eu acabei com as pingas da cidadezinha 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 Eu acabei com as pingas da cidadezinha